Rogério, boa noite, parabéns pela vitória e pelo trabalho do ano inteiro. Nono lugar, 15 vitórias, inclusive uma mais do que o Corinthians que terminou em oitavo. O sexto melhor ataque da competição, com 50 gols. Você saiu para aquele breve intervalo com o Cruzeiro, retornou e acertou. Porque o Cruzeiro hoje foi rebaixado e você colocou o Fortaleza exatamente em uma competição que é a Sul-Americana. Eu queria que você falasse a respeito dessa situação, principalmente no que se refere à questão dessa saída do Cruzeiro. Os diretores lamentaram, você não era para ter saído. Como é que você viu um grande que não tinha ainda sido rebaixado? Isso acontece no futebol, a gente fica triste de ver grandes equipes. Mas quando as coisas saem erradas, o erro é muito grotesco, muito grande, você acaba estando sujeito a cair. Eu, infelizmente, vivi uma situação parecida em 2013, no São Paulo. Nós também, no meio do campeonato, estávamos em uma zona de rebaixamento, graças a Deus. Eu lembro que a chegada do Morissi, que era um treinador já com história no São Paulo, ajudou também a gente a sair dessa situação. Infelizmente, o Cruzeiro cai, mas talvez por erros grandes. E com erros grandes, não tem como, às vezes, você se salvar. Gostaria que, logicamente, permanecesse. A gente passou lá, tentou fazer o melhor que pôde. Foi uma situação onde você tem um convite de um grande clube, de uma grande instituição. E depois de vários convites, eu resolvi aceitar. E depois também, com a saída do Cruzeiro, a volta aqui para o Fortaleza, correndo um grande risco, se não acontecesse esse final, essa concretização de temporada. Acho que 31 pontos. Nós fizemos em 17 jogos, se eu não me engano, pelo Fortaleza, o que é uma média muito boa. Nós teríamos o risco também de apagar uma história aqui, né? Então, mas futebol é assim. Futebol é para os sonhadores. Então, você tem que arriscar tudo. Foi o que aconteceu. Nós fechamos, acho que com chave de ouro, hoje uma vitória contra, para mim, acho que a equipe mais bem estruturada do futebol do Nordeste do país. Conseguir uma vitória contra o Bahia foi muito importante nesse encerramento.